Eu sei mais do que eu fiz, mais do que sou, sei do que sei Só não sei viver, sem querer ser mais do que sou E o fato é o ato da procura e a cura não existe só E o que era certo eu descobri, nem sempre era o melhor Abri os olhos, não consigo mais fechar Assista esse texto, até o que eu não quero encerrar Não sei afastar a dor de saber, saber amar Só não sei dizer, sei se eu ver, se pode explicar Quando penso, quando quero, é mais fácil não pensar Não quero ser o ato de mim, mas sem querer tornar Abri os olhos, não consigo mais deixar Até a próxima Tchau Tchau Tchau